Calma, 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 antes de comentar o que eu acho que você vai comentar, não comenta, porque eu já sei que tem várias snapshots novas que já saíram e eu tô muito atrasado, velho. Porém, eu já gravei todas elas, galera, e de acordo com a enquete que eu fiz lá no meu Discord, eu vou postá-las aqui no canal na ordem padrão, gente. Então só curte esse primeiro vídeo que tá muito da hora e aguardem os próximos que estão vindo por aí, gente. É nóis, agora pode rodar entre o normal, ei. Enxada Host. Uma hospedagem de Minecraft brasileira com um preço muito bom. Links na descrição. E meus criezefeiros, como são vocês, galera? Estamos de volta, meu povo, e hoje, gente, com mais um vídeo aqui no canal de snapshot, gente. E eu, inclusive, já tô aqui com o meu pangaré, porque hoje, galera, nós temos muita coisa nova pra mostrar pra vocês, gente. Bora começar esse vídeo de hoje, gente. E aí, galera? Galera, antes de começar o vídeo, gente, eu tenho um recadinho muito da hora pra poder dar pra você, gente, que começou o evento de Natal, o meu servidor do Discord, galera. Se você ainda não participa, tá? O convite é embaixo na descrição, é... Junte-se ao Discord, mais ou menos assim. E basta você clicar, criar uma conta que é muito rápido, que você já vai estar participando do evento, galera. Vão rolar gincanas todo fim de semana, valendo prêmio, gente. Vão ser quatro jogos, incluindo Minecraft, viu? Entra lá no servidor e lê toda a descrição pra você entender como é que funciona essa gincana. Vai ser muito da hora. E, galera, como vocês já viram no título, gente, nós temos, nessa versão, as vilas NPCs, gente. E ela tá muito bonita, galera. Tem um monte de vila diferente, muito mais detalhe, várias casas novas, decorações que a gente nunca tinha visto no Minecraft. Nós agora temos nas vilas NPCs, gente. Que muito louco. Parece até coisa de mod agora esse jogo, gente. Caraca, tá muito da hora essa vila. Mas antes de a gente ver essa vila, gente, tem uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês antes, galera. Eles finalmente colocaram a função pro novo bloco grindstone, gente. E vocês tão vendo que até mudaram a textura dele, né? Ficou mais sujo, sei lá, mais realista. E esse grindstone, galera, recebeu o nome de rebolo em português. E, basicamente, galera, ele serve pra você rebolar em cima dele, galera. Mandar aquele com força em cima desse bloco novo, gente. E falando em tradução, eles também traduziram os outros novos blocos, gente. Nós temos a bancada de cartografia, a bancada de arco e flecha, o atril, que é aquele segurador de livros, né? A Black Furnace agora se chama Alto Forno, ela fica no alto. Meu Deus, meu Deus. Eu preciso jogar em inglês, galera, desculpa. Nós também temos o defumador, que também traduziram o nome do barril, da lanterna, do sino e do andaime, gente. Ah, e também tem a bancada de ferraria, velho. Não é mais a bancada do ferreiro, né? Bancada de ferraria. Mas ainda não deixa de ser a nossa bancada, né, gente? E se você ainda não é um ferreiro, desce a tela e se inscreve aí, cara. Não custa nada, velho, de graça. Desce a tela aí rapidinho que você não vai perder mais o vídeo aqui do canal. É nóis. O Diego e Sal, galera, também foi traduzido pra bloco quebra-cabeça. Então eu peguei a tradução errada, galera. Eu achei que ia ser uma Serra Tico-Tico, né? Que parecia mesmo. Não sei aonde que eu vi uma Serra Tico-Tico aqui, mas tudo bem. As opções de tradução, galera, era Serra Tico-Tico e quebra-cabeça, gente. Também tem mais algumas traduções, né? Mas eu escolhi a Serra Tico-Tico. E continuando com tradução, eles decidiram qual vai ser o nome dos monstros. O monstro assaltante não é mais monstro assaltante. Agora é besta maldeão. Que ainda não tá muito bom, né, velho? Mais ou menos, mais ou menos. Esse daqui também, galera, é o estandarte maldeão, tá? Mas o saqueador continua saqueador. Então, né, Mojang? Você tá de sacanagem, Mojang. Na moral, velho, se o brincador agora estiver com a perna separada, eu juro que eu vou embora. Eu juro que o vídeo acaba aqui, velho. Ah, bom, ah, tá. Certeza, galera. Certeza que deve ser tipo assim. Ah, mas eu quero com a perna aberta. Ah, mas eu quero com a perna fechada. Vai ser a perna fechada. Ah, meu, eu quero com a perna aberta, os dois. Vai ser a perna aberta. Não, mas eu quero com a perna fechada. Por que ser a perna fechada? Não, eu quero a perna aberta também. Eu quero a perna aberta. Vai ser a perna aberta. Volta. Transforme bipolar... Eu nunca vi ninguém mais indeciso no mundo, velho. Você tá doido? Ah, galera, esses monstros também me lembram uma coisa, gente. Gente, muita gente comentou no vídeo passado, gente, que na Rage pode spawnar também um invocador, gente. Que basicamente, caso você não saiba, ele é o boss daquela mansão no deserto, né? No deserto? What? Daquela mansão do bioma de carvalho escuro. E se caso você não saiba, ele dropa o item mais OP do jogo pra quem joga no Hardcore, galera. Que é o Totem da Imortalidade, gente. E é um item muito bom, viu? Vai valer mais a pena ainda você arriscar numa caçada. Basicamente, você não sabe, ele impede que você morra. Ai, meu Deus. É, mais ou menos, né? Impede naquelas de você morrer, né? Tudo bom. Se tiver numa caçada muito grande aí, ele não vai salvar não, meu querido. Mas enfim, chega de enrolação. Quero mostrar pra vocês pra que serve o bloco do rebolo, gente. Deixa eu tirar meu rebolo daqui, né? Que eu vou rebolar pra lá, velho. Tchau pra vocês. Esse bloco, meu povo, serve para poder desencantar os seus itens, gente. E isso é muito útil, galera. Ele vai ajudar muito pra quem tem aquelas mob trap e vê um monte de item encantado que não serve pra nada. Ele vai desencantar a sua ferramenta e vai te dar XP, galera. Olha lá, eu ganhei dois níveis de XP por desencantar a minha espada de repulsão 2. Isso é muito bom. Vai dar pra poder farmar XP muito fácil naquelas farms de mob, gente. Que muito doido. E não é só isso, gente. Esse bloco também vai servir pra gente poder reparar os itens juntando, gente. Eles removeram a função de juntar os itens no inventário. E agora você vai precisar usar esse grindstone. É a partir dele que você vai juntar suas ferramentas, armaduras, todo tipo de coisa que tem durabilidade, você pode juntar aqui dentro, gente. Pra poder reparar o seu item. Porém, meu povo, os encantamentos que tem o nome vermelho, você não pode remover. Vocês estão vendo que essa espada aqui tem repulsão 2 e maldição do desaparecimento, né? Quando você morrer, ela vai sumir. E isso não remove, gente. Não importa o item que você esteja usando. Se tiver uma maldição, ele não vai sair, galera. Não importa quantas vezes você colocar ele aqui dentro, ele não vai sair. Muito da hora a função desse novo bloco, gente. Bem louco. Muito top. Que top! E como eu disse, galera, qualquer coisa que estiver encantada, ele vai tirar o encantamento, gente. Até mesmo o diamante, que é impossível de encantar no survival. Ele também remove. E também remove os encantamentos de livros encantados, galera. Todos os encantamentos, com exceção da maldição, né? Que a maldição até do livro, ele não tira. E isso é muito útil, galera. Porque você recebe o XP de volta, né? Digamos que você quer encantar um livro e você não gostou do encantamento que saiu. Não gostei do forção e eu quero reembolso, velho. Vou lá e pego o meu XP de volta. O XP, galera, ele é completamente baseado no tanto que você gasta pra encantar nele, né? E pra confirmar isso, eu tenho aqui uma espada com repulsão nível 99, gente. Antes de tirar o encantamento, vamos dar uma cestada nisso aqui, que eu quero só ver. Cadê o cavalo, velho? Caraca, ele foi isolado, velho. Meu Deus! Mas enfim, vamos tirar o encantamento disso aqui pra poder ver quanto de XP que a gente ganha, gente. 1, 2, 3 e... Xabau! 31 níveis de XP, galera. É completamente relativo ao nível do encantamento, né, gente? Como vocês podem ver. E, galera, eles colocaram um crafting pra esse bloco já, gente. O grindstone é muito simples de craftar, galera. Ele basicamente gasta madeira e pedra, gente. E essa daqui, galera, é aquela laje de pedra comum. Não é a laje de pedra lisa. Não é essa laje aqui, galera, que é a laje de pedra comum. Aquela pedra que você encontra na caverna. E não dá pra você usar... Eu peguei a crafting table. Você parece burro! E não dá pra você usar a laje de pedra lisa. No crafting, ele só aceita a laje de pedra comum. Mas enfim, galera, bora agora pra parte mais interessante do vídeo, gente. Agora nós vamos explorar as novas vilas do jogo, galera. Então bora ver o que nós temos de novo aqui, gente. Logo de cara nós temos um montão de bloco de feno. Vai dar pra fazer pão pra caramba. E vender com o próprio villager, velho. A gente rouba do meio da rua aqui e dá pros caras apresentando a esmeralda, velho. Muito simples. Aí vi vantagem. Aqui na igreja ela tá bem diferente. Olha só, tem uns detalhezinhos aqui dos lados. Além disso, galera, eles também estão colocando blocos de musgo por todas as construções aqui da vila, galera. Muito musgo pra todo lado. Mas eu creio que não tem nenhuma função no jogo normal, não. É só decorativo mesmo. Aqui dentro da igreja, galera, não está muito diferente do que era antes, né? Tem um segundo andar aqui que não tem nada. Terceiro andar aqui que não tem nada também. É só uma torre de vigia. E aqui embaixo, galera, a gente vai poder encontrar um suporte de poções, gente. Que da hora. Porém, mesmo tendo um suporte de poção, você não vai poder usar ele, né? Porque ele precisa de blaze powder, né? Pra poder esquentar, né? A poção. E você não vai poder usar de qualquer jeito. Então, serve de nada. Mas tá bom. É nóis. Aqui no meio a gente tem uma linda fonte, né? Bonitinha aqui de pedregulho. Pedregulho com musgo. Bem bacana. E olha só que pitelzinho essas casas, gente. Olha que bonitinho, velho. Caraca, nem eu construo casas tão bonitas assim, galera. Olha só. Esse telhadinho bem feitinho aqui no segundo andar. Uma madeirinha aqui em cima também muito fera. Caraca, galera. Mojang tá de para a bens, velho. Meu Deus. Que construções da hora, velho. Muito show. Olha só o que tem aqui dentro, velho. Hum. Então, você quer me dizer que todos os blocos a gente vai encontrar aqui na vila? É isso mesmo, galera. Todos os blocos novos a gente vai encontrar aqui na vila. Com exceção pro Jigsaw, né? Que o Jigsaw, ele é um bloco fantasma. Bloco secreto. Enfim, galera. Aqui nós temos aquele bloco lá chamado Atril. Eu já tinha esquecido. E estantes de livro, né? Não tem mais aquela casa cheiona de estante, né? Nós só temos essa daqui que tem um pouquinho de estante só. No segundo andar, nós não temos nada, né? Infelizmente. Podia ter uma caminha aqui e ficaram devendo, mas tudo bem. Caraca, galera. Eu poderia facilmente roubar uma casa dessa pra morar, velho. Ladrão. Tá muito parecido com o mod agora, gente. Muito fera. Nessa outra casa, meu povo, nós temos uma linda graminha aqui. Olha só que bela decoração que nós temos na casa, hein, gente? Proerge e diverte, hein? Vão embora daqui, você tá doido. Logo aqui do lado, galera, nós temos uma casa que parece de um pescador, velho. Esse treadinho me lembra muito casa de pescador. Mesmo que a gente não tá perto de lago ou mar nenhum, né? Mas tudo bem. Dentro dessa casa, galera, a gente encontra uma linda mesinha, né? Bacana. E uma cama amarela, galera. Ah, e além de muito, as terracotas aqui na parede, né? Muito fera. Enfim, bora pro próximo. E aqui no final, a gente, nós temos mais uma casinha pequenininha com uma cama branca e uma escadinha pra você sentar aqui. Muito fera. Na moral, galera, eu tenho certeza que eles chamaram alguém pra poder construir lá pra Mojang, velho. Tá muito da hora essas construções, gente. Bonito demais. Nossa, também temos, galera, essa mega casa aqui que tem vaca, velho. Uma plantação de vaca, que é isso mesmo? Tudo bom. Era pra ter cavalo, né, velho? Tem feno. Mas vaca também come feno, né? É verdade. É, mas o Minecraft não viu meu vídeo, velho. Dá pra fazer um coxo pras vacas beber água muito mais bonito, velho. Ocupa menos espaço. Pô, Mojang. Bora pro próximo. Agora, meu povo, a gente pode encontrar pontes em cima da lava, gente. Mentira, isso aqui nasceu do meio do nada, velho. Tudo bom. Tem até uma menilha de Sky Wars aqui em cima da lava, velho. Que que é isso? Mas que geração é essa, velho? Aqui nós temos mais casas decorativas, né? Que eu não vou entrar em todas, senão o vídeo vai ficar com 50 minutos. Mas, meu povo, nessa casa alta aqui também. Olha o tamanho dessa casa, velho. Casona. Nessa casa você vai encontrar chão de terra. Caraca, faltou orçamento, velho. Faltou orçamento, cara. Pobra é uma coisa triste. E no segundo andar, meu povo, nós temos uma cama. E outra cama. E outra cama. E outra cama. E outra cama. E um baú, galera. Aqui na frente, galera, nós temos uma decoração como se fosse um vaso de plantas, galera. Olha só que bonitinho. E também eles mudaram, galera, pra poder não usar mais lã nos postes de iluminação da vila, galera. Olha só. Eles estão usando agora esse barque, essa madeira de carvalho descascada. Que é muito mais bonito, viu? Diga-se de passagem. E parece que acabou as decorações da vila, gente. Mas agora, galera, a gente vai passar lá pro mundo plano. Porque eu quero ver todas as decorações possíveis da vila NPC, galera. Bora lá. Ele tá numa pasta chamada animais, gente. Vamos ver o que vai sair daqui, velho. Só vamos. Só spawnou um bloco de jigsaw, gente. E tem vários animais nessa pasta, gente. Então provavelmente você só deve colocar o jigsaw pra poder spawnar o mob, né? Ok. E agora, galera, a gente entrou na pasta de casas. E nas casas nós temos 36... 36 tipos de casas, galera. Meu Deus. É muita casa. E agora eu vou ficar mais meia hora pra carregar cada uma. E eu já volto com vocês, gente. E, galera, aqui é o Pro do Futuro novamente, galera. Só pra poder avisar vocês que como o vídeo já tá gigante, eu vou separar as partes onde eu testo todas as casas do jogo em um vídeo só, gente. Então nesse vídeo aqui eu só vou separar as casas mais importantes e as mais daoras pra poder mostrar pra vocês, gente. E quando for pra mostrar as 36, eu mostro em outro vídeo, tá, galera? Enfim, pode continuar com o vídeo aí. E, galera, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, eu estou com todas as estruturas. Eu coloquei todas elas em blocos de estrutura, gente. Tudo isso aqui, de acordo com o jogo, são casas. E eu já até tomei um spoilerzinho aqui que isso aqui é uma casa. Não sei como. Nosso inventário inteiro de casa, velho. E vamos carregar essas estruturas, galera. Tô muito curioso pra poder ver o que a gente vai ter de novo nessas versões, gente. Essa daqui, galera, parece ser a casa do ferreiro. Vocês sabem que tem aquela casa padrão do ferreiro, né? Que tem o lava e tal. Aquele lá é o lugar onde ele trabalha, né? E essa daqui é a casa pessoal dele. Muito da hora. Também tem um bloco novo de ferraria aqui dentro. Muito fera. E aqui está, galera, o lugar onde o ferreiro trabalha. Nele você vai encontrar a grindstone, né? Rebolo. E também as fornais que a gente já encontrava antes, gente. Essa casa parece que foi a que eles menos mudaram, né? O baú tá vazio porque tá bugado. Porém, eles adicionaram um telhado mais bonitinho aqui nessa casa também. Ficou bem show. Uma coisa que eu notei, gente, é que dentro da casa do ferreiro tá enchendo de morcego, galera. Olha o tanto, velho. A Mojang não se ligou que eles deixaram um lugar totalmente vago pros morcegos nascerem, gente. Nasceu um monte, velho. Meu Deus. Parece ter o telhado de algumas casas aqui no Brasil, velho. Que isso. Morcego brabo. E essa daqui, galera, é aquela casa de curtume. Eu tive que pesquisar o que é curtume, galera. Curtume, basicamente, é aquele lugar onde fica secando o couro, galera. Essa casa aqui é dedicada pra secagem de couro, gente. Que muito da hora. Tem um monte desses caldeirões e você também vai encontrar um baú aqui dentro, gente. Cheio de armaduras de couro, né? Que aqui é o lugar onde eles trabalham com couro, né, gente? Aparentemente, os loot do baú tem a ver com a casa do morador, né? Que da hora. Você vai saber de quem você tá roubando agora. Tudo bom. E agora eu vou mostrar pra vocês as estruturas que vão ficar no meio da vila, gente. A construção principal que você vai encontrar no meio das vilas da NPC, gente. Então bora lá. A primeira delas, galera, é como se fossem várias tendinhas de villagers vendedores, gente. Você também vai encontrar esse sino aqui no meio, que não tem função ainda. Mas vocês estão especulando o que ele vai ser pra poder alertar a vila, gente. E por isso mesmo que ele tá bem no meio da vila, né, gente? Pro nosso próximo, galera, nós temos mais um ponto de encontro, né? Que também vai ter sinos aqui no meio e uma mega árvore lindona. Olha que árvore bonita, velho. Nós temos aquele mega poço, gente. O poço continua no jogo, galera, sem nenhuma mudança, né? Infelizmente. O mesmo poço, a mesma praça. É nóis. Bora pro próximo. E por último, na vila, galera, você pode encontrar essa fonte que eu já mostrei pra vocês, né? Que é bem bonitinha também, né, gente? Muito top. Mas enfim, galera, eu vou ter que acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu likezão, se eu gostei. Deu muito trabalho pra poder pesquisar tudo isso, velho. Meu Deus. Já é quase 11 da noite, eu ganhei. Mereço o seu like, vai, por favor. Vou ficando por aqui, galera. É nóis. Falhôs. Fui! Fui!